Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro eletricista Alan do Educa Drives e hoje eu vou parametrizar a Soft Starter ATS 48 da marca Schneider vou parametrizá-la, mostrar detalhes dela, alguns detalhes importantes para você técnico você engenheiro, você que trabalha com Soft Starter, parametrizar em 30 minutos essa Soft Starter, entendeu pessoal? Bora lá então? Bom pessoal, aqui eu tenho a Soft Starter ATS 48 Schneider aqui as teclas, Display, Ready, dizendo que o status está pronto para partir vou mostrar detalhes dela e diferente aí dos demais modelos, esse é um modelo tradicional, tá pessoal? e esse modelo tradicional, ele não consegue partir local aqui pelas teclas precisa de um display opcional, esse display aqui dela mesmo não é possível aqui as teclas para cima e para baixo, que eu vou utilizar para parametrizar ESC ENTER também considerando aí que os padrões estão fábrica, essa Soft Starter aqui para baixo, eu tenho ligado a saída no T1, T2, T3 saída da carga, que está indo para o meu motor aqui, que eu vou partir aqui o CL1, CL2, que é a tensão de alimentação do circuito de controle aqui ó se você quer partir em dois fios, como eu vou partir em dois fios essa Soft, eu tenho um Jumper no Terminal 24 com o RUM e o Contato, que eu estou usando aqui essa tecla, ele está no Terminal 24 com o Stop tá, aqui no circuito aqui, aí na sequência aqui no lado eu tenho os relés a série L1, LL1A, C, L2A, L2C, L3A, L3C e aqui eu tenho as saídas digitais e a entrada PTC e saída analógica aqui o conector, caso conecte o display ou uma saída de comunicação, uma de duas LT1 já vem incorporado aqui a parte de cima, o L1, L2, L3, está ligando a carga uma Soft Starter aí muito conhecida aí na na indústria e tem bastante aí no campo de batalha e você técnico, você engenheiro, pode se deparar com ela e eu vou mostrar detalhes aí para você parametrizar ela em apenas 30 minutos considerando que os padrões fábrica tá essa Soft Star em padrão fábrica tá pessoal considerando os padrões fábrica é logo indo na seta aqui para cima Ready e vai mudar para o menu Sup o menu Sup Sup está relacionado aos parâmetros de leitura é separado por grupos Ready para cima o Sup e para baixo o Set o menu 7 está relacionado aos parâmetros do motor que eu vou utilizar para configurar para partir essa Soft Star o menu Pro está relacionado ao menu de proteção proteções aí, parâmetros relacionados à proteção se dá alguma falha aí, alguma coisa do tipo geralmente é nesse grupo de parâmetros aí que faz a alteração o menu DLC que é o próximo menu é o menu de parâmetros avançados por exemplo, nesse menu tem o parâmetro BST que está relacionado a pico de corrente aí na pico de tensão perdão na Soft Starter você ativa para controles de torques aí variáveis aplicações de torques variáveis caso você queira ativar o pico de tensão na partida em alguma Soft Starter de outras marcas é conhecido como Kick Start é no menu DLC depois eu vou mostrar mais detalhes menu parece um 10 aí mas na verdade é um I.O I.O é o menu I.O é utilizado aí para configurar os I.O as entradas e saídas digitais aqui do comando próximo grupo copy esse grupo é o grupo de endereçamento da comunicação Modbus RTU caso você parte vai configurar essa Soft em Modbus RTU e aí esse menu vai ser programado e aí o SUP de volta a parâmetros de leitura e o ready novamente então separado aí por grupos de parâmetros e primeiramente eu vou no menu 7 não enter e eu vou configurar aí os parâmetros para partir essa Soft Starter aqui o primeiro parâmetro que eu vou é o parâmetro IN não enter IN está relacionado a corrente nominal do motor ok nessa aplicação eu vou colocar eu vou partir aqui o motor de 55 amperes então enter ele vai dar uma piscada vai confirmar aí que foi alterado ESP enter o alamento salvou 55 próximo parâmetro que eu vou é o ILT ILT é o limite de corrente na partida limite de corrente na partida e eu vou colocar 450% esse parâmetro a maioria dos técnicos engenheiros ou que programam aí a Soft Starter na área da elétrica chegam a deixar ou não modificar esse parâmetro depende muito da aplicação existe aplicações que você tem no taxe limite de corrente por exemplo com 500% 550% entendeu e nessa Soft Starter eu vou colocar 450% aqui na nossa aplicação enter aí salvou 450% mas depende muito da aplicação quanto se você partir por controle de corrente você precisa às vezes até subir mais aplicações com torques constantes agora se você partir com controle de tensão aí esse limite aí você dá para deixar na casa dos 450% aí tá pessoal lembrando que é sempre em porcentagem em relação ao IN aí tá ok o IN que é o parâmetro da corrente tá ok pessoal próximo parâmetro opa salvei esc é o ACC o ACC tá relacionado ao tempo de rampa de aceleração tempo de rampa de aceleração nessa exemplo eu vou deixar em 20 segundos também depende muito da aplicação de vocês algumas aplicações uma rampa mais curta outras aplicações uma rampa mais longa mas nesse exemplo eu vou deixar em 20 segundos salvou nosso parâmetro é o T90 T90 é o conjugado inicial da porcentagem aí do torque na rampa inicial tá ok é o conjugado inicial e eu vou deixar em relação aí a a parte da iniciação desse conjugado eu vou deixar quanto mais a sua aplicação tiver torque alto maior é recomendado deixar maior esse parâmetro tá mas nesse exemplo aqui como eu tô partindo o motor aqui que tá disponível pra teste não é uma aplicação específica eu vou deixar em 30 30% aí do conjugado 30% do inicial aí beleza próximo parâmetro é o STY é o modo da desaceleração o modo F é quando você quer parada por inércia tá na minha exemplo eu não vou deixar o modo F o modo D é quando você faz uma rampa de desaceleração e o modo B é quando você faz uma parada com frenagem dinâmica depende muito da aplicação tá qual modo é a ideal nesse exemplo eu vou deixar o modo D pra ativar o tempo de rampa de desaceleração deixei o modo D então na sequência já daí vem o parâmetro D e C que é o tempo de rampa de desaceleração e eu vou deixar em 20 ok salvou vou dar um ESC e perfeito aí pessoal é configurado os parâmetros iniciais aí é da 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 soft starter ATS48 agora então pessoal eu vou partir ela fechar com o botão verde acompanha a corrente deu um pico 15 14.9 amperes 15 amperes logo de cara ali já aparece essa é a corrente como o meu motor de 55 amperes ele está vazio por isso que ele está com essa corrente baixa normal normal partiu aí tranquilo vou desligar vou desligar fazendo a rampa de desaceleração já mudou para o status ready já terminou a rampa de desaceleração ele fez a rampa mais curta do que 20 segundos porque ele detectou que o motor está vazio não teve necessidade de prolongar o tempo de rampa de desaceleração já soltando aí o motor essa configuração que eu fiz é para torques constantes aí tá pessoal torques constantes aplicações torques constantes olha o que é aplicações torques constantes algum exemplo bombas ventilador compressor se eu utiliza essa aplicação Alan eu vou partir agora um torque mais pesado um torque variável um laminador um desfibrador alguns exemplos aí torna uma esteira o que você recomenda aí programar para não ter problemas e falhas e fazer essa programação em 30 minutos sem transtorno nenhum eu recomendo além do que a gente fez as alterações claro que o tempo de rampa de aceleração desaceleração depende muito da aplicação limite de corrente também mas eu recomendo além desses parâmetros que a gente fez é e no menu DRC dá um enter e no menu DRC você vai no BST BST dá um enter você ativa o pico de rampa de tempo pico de de tensão na partida você ativa isso em porcentagem ele começa em 50% quanto mais maior o torque na partida maior você põe esse parâmetro eu vou deixar em 80% só um exemplo Alan durante quanto tempo fica esse pico de torque aí na na partida você consegue ajustar esse tempo nessa soft starter você não consegue ajustar ele vem em regulagem aí 100 milissegundos é esse parâmetro em algumas outras soft starters vem como kit start tá pessoal é a mesma função aí então ativei em 80% e outra questão aí que eu recomendo também é você ir no menu CLP e mudar para controle aí de tensão e não controle de corrente quando você está partindo torque variável muda para controle de tensão e não controle de corrente controle de corrente é com o torque constante e aí mudou o sistema de controle aí o ESC e aí você parte observe que até o o sistema aí na partida foi diferente se comportou diferente até o barulho mas quando você tem um torque pesado torque variável recomenda a se ativar nesses parâmetros aí que eu passei depende muito da aplicação como sempre e você sabendo distinguir essas diferenças vai conseguir aí você parametrizar um drive aí em 30 minutos beleza é Alan vamos ver alguns parâmetros aí de leitura vamos ver alguns parâmetros de leitura se eu ir no menu menu sup de supervisão vamos ver quanto que está o cosseno o cosseno aí do fator de potência está em 0.16 se eu quero ver o status térmico do motor THL se tem um PTC ligado está em 4 em porcentagem vai de 0 a 125% do PTC ligado como não tem PTC pessoal ele está baixo ele fica em 4 Alan corrente do motor já aparece um display mas se você quiser ver aqui também é no LCR 15 15 amperes o RMT é o tempo de funcionamento em horas ou K horas está 2.29K nesse caso horas já operou essa sorte potência ativa LPR está dando 5% de potência ativa torque do motor LTR 5% do torque do motor quero saber a potência em KW LAP 2 KW está sem sem agora o L ETR ETA está vazio né pessoal está em room status ETA seria o status está em room está em operação se eu desligar aqui ele está fazendo a rampa de desaceleração está fazendo a rampa de desaceleração observe como eu mudei o sistema de controle a rampa de desaceleração opera por mais tempo do que o controle por corrente porque depende muito aí da aplicação opa vamos ver o que que deu aqui gerou uma falha deu uma perda de fase como está muito baixo muito baixo aí a corrente ele deu perda de fase vou dar um ESC isso vai isso aí não vai vamos desligar vamos no menu pro ver o PHL que é o que manda aí menu pro diminuiu o nível de perda de fase e no PHL PHL ele vem em 10% vou deixar em 5% dar um ENTER como que eu sei disso pessoal olhei no manual olhei no manual o manual recomendou e era pra ir fazer essa operação percebe que como alterou o sistema de controle ele 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 gerou uma falha coisa que antes não 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 acontecia por que porque também depende muito da aplicação né é porque como está vazio aqui o meu motor às vezes ele não está não está lendo como fosse um torque variável por isso que ele está dando essa falha eu diminui essa sensibilidade dele para ver se ele não vai dar falha agora no sistema vazio aqui estou realizando a rampa de desaceleração vamos lá no vamos ver se vai dar a falha aí não deu mais a falha ready vamos no menu sup lá no etr agora para ver status etr ready status se você quer ver a última falha ocorrida é o lft deu phf como foi a última falha que aconteceu agora né pessoal phe é a sequência de fase tá em sequência 1, 2, 3 tá ok e aí tá o menu de leituras agora o menu pro de proteção vamos dar uma olhada no menu pro de proteção enter thp é relacionado a classe térmica então enter 10 o ll é relacionado a ativação de subcarga do motor ou seja ativa a subcarga baixa a carga e o tl5 é o tempo de partir excedido longo se passar de x valor por exemplo tá desligado não tá ativa essa proteção se passar de x valor de partir excedido você quer que gera uma falha ah eu quero que ativa a sobrecarga de corrente na operação tá desligado ele vem como off você vai mexe no o e l o phl é o nível de proteção aí de perda de fase que eu baixei pra não dar falha tá ok e aí algumas proteções aí pessoal dessa soft starter alão quero recitar padrão fábrica como é que faz pra recitar padrão fábrica onde é que eu vou o padrão fábrica pessoal tá no menu avançado no menu dlc eu dou um enter no menu dlc e vou no fc5 já tá de cara aqui fc5 eu dou um fc5 um enter e eu coloco sim seguro por dois segundos o enter ele vai piscar e já vai nesse setor já padrão fábrica a soft starter ats48 e se você quiser ir lá no menu sete e confirmar ó o in voltou pra 52 nós tínhamos alterado pra 55 esse daqui muitas pessoas confundem como 10 não é 10 é IO esse parâmetro tá relacionado aí todas as informações é de as entradas e saídas aí analógicas é tá ok analógicas e digitais ele não entra nele ele tem a L13 L14 L10 L2 L1 que que é esses L os L estão relacionados as entradas lógicas tá ok você configura como passagem a parada por inércia falha externa passagem por modo local rearm após falha dá pra configurar elas tá se você quer alterar parâmetros do relé é o R1 L3 o R1 ele vem padrão aí RF relé de falha ou seja quando dá falha bate o relé dá pra você alterar para R11 que é relé de isolamento que é quando você quer que atinja a tensão plena o relé de falha já o relé 3 você consegue programar ele pra ele vem RNL que é motor alimentado ou seja quando parte o motor ele fecha o contato se você quer configurar para alarme de corrente do motor quando dá alarme de corrente ele fechar o contato ou ter A1 A1 alarme térmico quando PT100 ou não configurado tem essas opções tá pessoal aqui ele é 3 AO0 agora sair do menu relé 3 pro AO0 o AO0 ele tá relacionado a saída analógica se configurar a saída analógica é você quer que essa saída analógica opere como 4A20 em corrente do motor conjugado status térmico ela varia essa saída analógica de acordo com essa operação opa e aqui você configura se você quer de 4A20 ou de eu vou entrar aqui se você quer de 4A20 aqui você configura se você quer de 4A20 ou de 4A20 mA ou 0A20 mA essa saída analógica e aí você ajusta também a escala também vem padrão a fábrica 200% você ajusta a escala no ASC e aí volta pro L1 3 ok pessoal mostrei aí então detalhes da TS48 parti ela para aplicações torques constantes parti ela depois para aplicações torques variáveis ficou com alguma dúvida comente não deixe comentar aí que estamos à disposição para parametrizar mostrei detalhes para parametrizar essa software em apenas 30 minutos beleza pessoal vem interagir mais no mundo dos drives e você qual é a sua dúvida sobre o inversor de frequência e soft starter porque você técnico você engenheiro você que trabalha com o inversor de frequência e soft starter não consegue parametrizar um drive em apenas 30 minutos ou não consegue resolver ou encontrar a falha de um drive em apenas 30 minutos nós da Educa Drives estamos à disposição de você para dizer sim é possível você resolver ou encontrar a falha de um drive em apenas 30 minutos parametrizar em apenas 30 minutos independente da marca independente do modelo estamos à disposição de vocês um abraço e até a próxima tchau